Dizem-nos que o Alexandre decidiu investigar se a mediana de uma amostra é um estimador não enviesado da mediana da população. Para isso, ele colocou bolas numeradas de 0 a 32 num saco, portanto, suponho que existem 33 bolas, ficando com uma população cuja mediana é 16. Depois, ele retirou aleatoriamente 5 bolas do saco e calculou a mediana da amostra obtida. Portanto, temos uma população e conhecemos um dos parâmetros desta população. Sabemos que a mediana é 16. Sabemos que a mediana é 16. Mas o que é que o Alexandre fez? Começou a retirar aleatoriamente daqui amostras de 5 bolas cada, portanto, amostras de dimensão n igual a 5. E pegou nessas amostras e calculou a mediana dessas amostras. Calculou a mediana da amostra. A mediana da amostra. E depois, o que é que ele fez? Em seguida, voltou a colocar as bolas no saco e repetiu este processo até per fazer 50 amostras. Os resultados obtidos estão representados no gráfico de pontos, onde cada ponto representa a mediana de uma amostra. Portanto, ele retirou esta amostra de 5 bolas, voltou a colocar junto com a restante população e tirou outra amostra também de 5 bolas. E volta a calcular a mediana desta amostra e retira outra amostra de 5 bolas e volta a calcular a mediana desta amostra. E os resultados de cada uma destas medianas que ele foi calcular estão representados neste gráfico de pontos. E ele repetiu este processo até ter 50 amostras. Cada um destes pontos, teremos aqui 50 pontos, corresponde à mediana de cada uma dessas 50 amostras de 5 bolas cada. Por exemplo, aqui sabemos que em 4 dessas amostras, a mediana obtida foi 20. E que, por exemplo, em 5 dessas amostras, a mediana obtida foi 10. Então, aquilo que ele acaba por obter ao criar este gráfico é uma aproximação da distribuição de amostragem da mediana das amostras. Agora, perguntam-nos, considerando os resultados obtidos pelo Alexandre, a mediana da amostra parece ser um estimador enviesado ou não enviesado da mediana da população? Parem o vídeo e tentem responder sozinhos. Bem, para percebermos se a mediana da amostra pode ou não ser um estimador enviesado ou não enviesado da mediana da população, antes de mais, temos de olhar para a mediana da população. E sabemos que a mediana da população é 16. O parâmetro dado pela mediana da população fica por aqui. Esta é a mediana da população. E, portanto, se o estimador for enviesado, se o estimador for enviesado, então, ao representar graficamente esta aproximação, estaríamos à espera de encontrar uma distribuição enviesada. Por exemplo, se a distribuição de amostragem fosse algo deste tipo, então, diríamos que estamos perante um estimador enviesado. Ou se a distribuição fizesse algo deste tipo, estaríamos também perante um estimador enviesado. Mas, olhando aqui para a distribuição que o Alexandre obteve, vemos que temos aproximadamente a mesma quantidade de pontos abaixo e acima da mediana da população. pode não ter exatamente a mesma quantidade de pontos abaixo do 16 e acima do 16. Mas, olhando assim, à primeira vista, a quantidade parece aproximadamente a mesma. Logo, este parece ser um estimador não enviesado. E, por isso, respondendo à pergunta, se tivermos em consideração os resultados obtidos pelo Alexandre, este parece ser um estimador não enviesado da mediana da população.